E aí rapaziada ó que tem no meu telhado aí ó se liga tamanho do pipa vamos pegar aqui ó tá na mão em peguei filma aqui filma aqui filma aqui e vai cair filma aqui rápido ó lá filma aí filma esse resgate peraí e vai cair lá embaixo será se eu conseguir trazer bem peraí que eu tô saindo bonitinho e é grande em peraí peraí vai cair vai cair tá enroscou na caixa d'água ufa mano e agora saiu saiu peraí rapaz não vai dar certo em onde foi enroscar rapaziada que que é isso duas vezes na mesma casa hein peraí tô conseguindo achar não tá aqui ó aí rapaziada e calma aí vai dar certo que isso filma mais perto aí ó agora vai opa aí vai subir vai subir subiu nossa é gigante e foi lá de novo um hahaha eu não acredito calma aí vou tirar vou tirar vou tirar ixi aí rapaziada ó é o jeito né onde caiu agora caiu na fiação meu jesus amado que resgate em pronto aí saiu é isso rapaziada olha o rapaziada dela hein pô essa deu trabalho hein para resgatar que que é isso aí